O Copom divulgou agora há pouco mais um corte de 0,25% na taxa básica de juros no país. O novo patamar histórico da Selic é 2%. Selic a 2%, informação de outíssima hora. E agora a gente vai entender como esse novo corte na taxa básica de juros vai impactar a economia com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, por que você acha que esse novo patamar não vai ter muito efeito na economia e mais? Na verdade, tecnicamente você falava para mim mais cedo que se baixasse a Selic, o Copom teria uma taxa negativa de juros, é isso? Boa noite. Exatamente, Suelen. Boa noite a você, boa noite a todos. Suelen, você está bem por dentro da economia, eu preciso tomar cuidado. Mas vamos lá, a taxa de juros real negativa, ela significa o quê? Como que ela é calculada? Você pega a projeção da inflação e subtrai a taxa de juros. E, neste caso, a gente percebe que a taxa de juros vai ser negativa, porque você tirando um do outro dá um sinal negativo. E isso está ocorrendo no mundo todo. E essa posição de por que a taxa de juros, a partir de um dado momento, na configuração da nossa economia, ela não tem tanto efeito do que se espera dela. Então, o que o Banco Central usa pela taxa de juros? A gente sabe, pela Constituição, que o Banco Central é o guardião da moeda. O que significa ser guardião da moeda? Ele tem que preservar o poder aquisitivo da moeda, porque se a moeda perde valor, ela tira o poder de compra. E como é que você faz isso? Através de instrumentos de política monetária, que é a taxa de juros, ou você sobe ou derruba a taxa de juros, ou você tem os depósitos compulsórios, que você tira a liquidez do mercado, você tira dinheiro do mercado. Você tem instrumentos de política fiscal, que é um instrumento que está na mão do governo, que o governo é que tem que gastar menos do que arrecada, e os instrumentos de política cambial. O que é a política cambial? Ah, você faz suave, você compra dólar, você vende dólar. Então, o Banco Central tem esses instrumentos na mão para fazer a economia andar. Então, quando ele reduz a taxa de juros, ele está dizendo o seguinte, olha, o juros está barato para vocês, então vocês, por favor, invistam, invistam, que é para fazer a economia crescer. O contrário é que quando a economia está crescendo e tem inflação, você aumenta a taxa de juros e tira o dinheiro. As pessoas vão preferir investir para ganhar a liquidez. Então, a política monetária é essa. Só que, na atual circunstância, derrubar a taxa de juros, como o Banco Central derrubou, de 2,25 para 2,00, não tem nenhum efeito. Por quê? Porque aí você começa a entender o seguinte, o dinheiro, a grana, ela é como se fosse uma commodity. Vamos comparar com a questão da soja. Hoje, quando você não tem soja, o que acontece? Você tem um prêmio no porto. Então, o pessoal, não, traz a soja aqui que eu vou te pagar mais. A taxa de juros é a mesma coisa. Se você tem muito dinheiro, você tem uma pressão para derrubar as taxas de juros. Se você não tem dinheiro, que é o caso do Brasil, você começa a pagar uma taxa de juros maior. Então, o crédito hoje no Brasil, ele está mais caro para todos, apesar da queda da taxa de juros. Então, não adianta. Eu vou só finalizar, Sueli, esse ponto que eu acho que é importante. O crédito hoje, ele está para a economia como o oxigênio está para o sangue no organismo humano. Agora, só que chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Então, essa queda é positiva, é positiva. Mas o que deveria ser positivo é estar entrando dinheiro no Brasil com essa taxa de juros para que os investimentos, os ganhos operacionais ficassem menores que os juros. Mas, infelizmente, nós não temos dinheiro e nós vamos pagar mais caro. Rapidinho que a gente precisa ainda comentar mais um assunto quentinho que chegou agora há pouco, que o Senado aprovou a APL 735 nessa tarde, que prevê auxílio emergencial para agricultores familiares. Além de outras medidas, a APL prevê prorrogação de financiamentos por até 12 meses e a possibilidade de um auxílio emergencial de R$ 600 para a atividade, que foi vetada pelo Ministério da Economia lá atrás. O presidente Jair Bolsonaro precisa canetear, dar sanção a esse auxílio emergencial. É a sua aposta? Ele vai, dessa vez, canetear? Ou você acha que a agricultura familiar não vai conseguir se beneficiar dessa APL? Olha, Sueli, eu não vou tentar fazer adivinhação sobre isso. Mas o Paulo Guedes já disse que não vai, que ele não concorda com esse pagamento. Ele falou que não concorda com o auxílio emergencial para a agricultura familiar. Porque na cabeça do liberal, o que acontece? A agricultura hoje no Brasil está ganhando muito dinheiro, então não precisa de ajuda. Mas a agricultura familiar, Miguel? A agricultura familiar? Mas ele disse que não concorda com essa ajuda. Agora, quem conhece a agricultura familiar como nós conhecemos, principalmente no Nordeste, onde as pessoas... A ajuda do governo não é uma questão econômica, e sim uma questão social, porque são pequenas, são pequenas, não são famílias, né? Mais de 2 milhões de famílias ali que vivem em situação de penúria. Então, você recusar um auxílio emergencial. Mas aí, a tese dele é o seguinte. Bom, se essas pessoas estão com dificuldade, eu posso... Eles podem entrar no programa assistencial do governo. Mas só que aí, os critérios, talvez, impeçam essa entrada. Então, portanto, é uma decisão, o Paulo Guedes já disse, então eu vou achar, com a decisão dele, de que vai sugerir o governo que vete isso. Então, portanto, não vai ter auxílio emergencial para a agricultura familiar. A aposta do Miguel Daúde, a gente vai continuar falando desse assunto, que falta o Bolsonaro, como eu falei, da sanção. Obrigada, Miguel. Ótima noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. E foi realizada... E aí E aí E aí E aí E aí